Olá meninas, olá meninas, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário de Família para vocês e hoje gente, agora são nove e pouquinho da manhã, nós estamos aqui na rua, eu, minha mãe, a Nina, a minha irmã e nós vamos fazer um passeio e olha quem tá vindo junto, o gato. Vou mostrar, a gente para, ele para, aí a gente anda, vem, ele anda também, ó, é o nosso cachorrinho, ele acompanha a gente aqui na rua, agora vai descansar um pouquinho ali, ó, muito bom, porque ele tem total liberdade, ele não gosta de ficar preso dentro de casa, ele odeia a gente, ele fica nervoso, fica querendo sair e a gente deixa ele no jardim e aqui é muito tranquilo, todo mundo sabe que ele é nosso, sabe? E todo mundo conhece ele, ele passeia, ele vai às festas aqui quando tem no clube, sabe mãe? A Bel fala assim, o gato tava lá na festa de fulano e ele vive livre assim, do jeito que ele gosta. Liberdade. É, o Didi, o meu outro gato, ele era totalmente diferente, ele era um gatinho caseiro, ele gostava de ficar em casa, ele gostava de ficar dormindo. Oi? É, o Didi, se ele saísse, ele se perdia. É, ele se perdia, se saísse em frente à minha casa, gente. Esse não. Esse não. E o Didi, ele passeava ali no jardim mesmo, ele não gostava de vir pra rua. E o passeio dele era cinco minutinhos deitado no jardim, depois ele voltava pra casa. Era outro gato, totalmente diferente desse daí. Esse daí é aventureiro, ele gosta de liberdade, ele gosta de... Ele é feliz assim, ele é feliz livre, entendeu? Se tentar deixar ele trancado dentro de casa, outro dia até perguntaram, por que o gato não fica trancado dentro de casa? Não fica dentro de casa com vocês porque ele não gosta, ele odeia. E aí, ele gosta de ser livre assim. É lindo isso, ele vai acompanhar a gente. E voltar pra casa, né? Sinal que ele gosta, né? Ele volta, né? Ele não tá preso lá, obrigado. Ele é livre e ele volta pra casa quando ele quer. Nininha agora tá aproveitando o balanço, né, Nininha? Encontramos com um monte de abelha na árvore, gente. Milhares de abelhas. A Nina falou que tanto bicho é aquele ali na árvore. E aí, nós saímos correndo. Vamos voltar até por outro caminho agora. Tem um copinho de água da Nina. A Nininha tá muito bem com água, gente. Gente, assim, tá muito disciplinada. Mesmo de férias, né? Porque quando vai pra escola, ela tem a garrafinha dela que ela leva e bebe todo dia. Mas mesmo em casa, ela bebe a aguinha dela e dá a minha. Olha que fofura. Não sou eu que peço, não, gente. É espontâneo. Porque desde que a Nina teve aquele probleminha de cristais na urina, né, o médico falou que tinha que beber bastante água pra não dar pedra nos rins e pra limpar os cristais. Ela fez o exame de urina durante seis meses. Ela fez o exame de urina durante seis meses. E também faz bem beber água. Faz bem beber água pra saúde. Ela fez o exame de urina durante seis meses. E aí, os últimos exames deu normal. E ela pegou o costume de beber água. Aí a gente tá aqui, ela trouxe água pra mim e pra minha mãe, olha. E pra vovó. E bebeu a dela. Olha que legal. Agora eu tô aqui na gangorra com a Nininha, ó. Tá em cima. Tá embaixo. Tá em cima. Não, não tem jeito. Não? Não gosta não? Não. Tá. Eu tô aqui do outro lado, ó. Agora tá todo mundo aqui pegando a mora. Cada uma com seu copinho. E tem bastante. Ainda tem muita pra ficar madura, né, mãe? Muita, muita. Mas tem bastante também. Tem bastante. Tá bem carregado. Tá. Tá muito carregado. Tem época que fica muito carregado. Menininha, gente. Que gracinha com o copinho dela. Toma, Nini. Pegando um monte de amora. A vovó também. Também, ó. A vovó também. Agora trouxe elas aqui no bambuzal. O bambuzal tinha uns patos no lago. Agora não tem mais patos, né? Mas do mesmo jeito é muito bonito aqui. Então trouxe elas pra aproveitar um pouquinho da natureza aqui. Nini e vovó no balanço. Vovó falou que quando era jovenzinha voava no balanço, gente. Voava. As maiores alturas. Cuidado, mãe. Não vai muito alto, não. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Nem, Nini. Eu tenho trauma de balanço, gente. A Bel com... Não vai muito alto, não, Nini. É sério mesmo. Eu tenho trauma. A Bel com dois aninhos, gente. Ela caiu do balanço. Abriu o queixo. Levou seis pontos. E depois disso eu fiquei traumatizada com o balanço. Mas a cicatriz que ela tem era no queixo. Mas conforme ela foi crescendo, foi pra baixo do queixo. Nem aparece, sabe? Mas a gente levou um susto. Era sangue que não acabava mais. Até um vizinho falou se queria que levasse a gente pro hospital, né? Porque o Maurício tava nervoso. Mas aí a gente botou uma toalha nela pra comprimir. Porque ele abriu no balanço, né? E caiu. É, caiu. E o Maurício mesmo foi dirigindo. O vizinho até ofereceu pra levar a gente. Porque a gente tava super nervoso. Bel e vovó no balanço. Quantos anos depois? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Seis anos depois. Bel e vovó no balanço. A Bel tinha 9 anos quando fez esse vídeo aqui. Lógico que a minha mãe já voltou aqui outras vezes, gente. Mas nós não refizemos esse vídeo. Olha que legal. Que lembrança gostosa. Cuidado pra não cair, hein, Belzinha? Fazer barra. Pai faz barra aí. Pai faz seis. Porque ele tá destreinado, gente. Mas ele tá conseguindo fazer seis. Bota o corpo lá em cima e desce. É muito difícil. Pra mim o exercício mais difícil que tem é barra. Eu não consigo fazer nenhuma. Mas é treino, né? O Maurício não tava conseguindo fazer. Aí ele começou a treinar e já tá fazendo seis. Ele fazia umas vinte. Mas é muito difícil. Olha a galera ali na ginástica. Vamos. Olha que fofura a nininha fazendo exercício. Esse é legal, nininha? Esse é, né? Parece uma bicicleta parada, né? Um pézinho pra lá e um pézinho pra cá. É muito legal esse espaço aqui, gente. Pras pessoas idosas, assim, fazerem exercício. Ou quem quiser também, né? Quem quiser pode vir aqui fazer exercício. É bem tranquilo, bem legal. E o gato? Esperando a gente aqui no caminho de flores. Olha que vida boa. Vem, gatinho. Vem, gatinho. Corre, corre, corre. Ah, sou. Assou a mamãe. Olha que lindo, mamãe. Que lindo. Vem. Vem, gatinho. Achou a família dele. Estamos voltando pra casa. Todo mundo andando em fila. Olha, gente. Falaram que eu tenho que vir primeiro, porque é cheio de teia de aranha. Dona Isabel falou. Vai na frente, que aí você vai tirando as teias de aranha pra gente passar. Viu, gente? Que horror. Você já tava na frente. Tem teia de aranha, tem formigueiro. Aqui no chão. Olha, gente. Os formigueiros. Cheio. Um horror. Quem mora no mato, né? É assim mesmo. Tem que aprender a conviver com os bichinhos. Mas é melhor conviver com bicho, com animal, do que com certas pessoas, né, gente? Então é isso. Vamos lá. Estamos brincando aqui um pouco. Deixa o Isabel. Acabou de aparecer. E a nininha fez essa abóbora. Olha que linda. Uh. Que fofinha. Cadê que ele gosta de fazer assim? Está, 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 está aqui. Isso aqui é pra fazer o cupcake? Sim. Vou fazer. Porque eu acabei de ganhar da nininha. Uhum. Com o coração. E olha que massinha linda, gente. A gente já teve. Tem branca, tem rosa, tem amarelinha também. A gente nunca teve. Já. Mostra a amarelinha. Olha isso. Tô fazendo cupcake, gente. É cheia de bolinha. É cheia de bolinha colorida. Massinha é um sonho, gente. E tem a branca, ó. É. A gente já teve a branca. Sim. A Nina ganhou de presente de amigo culto. Não, de Natal. De Natal. Amigo culto. Amigo culto e Natal. Ganhou massinha duas vezes. Olha o cupcake da Belzinha. Que lindeza que ficou. Não foi, meninha? Sim. Delícia, hein? Olha o que ficou. Amassadinho. Nós estamos aqui. Eu aqui. E a minha ali. A minha colocou até o pijama. Estamos com uma lombeira, gente. Vocês não fazem ideia. Um cansaço. Uma dor no corpo. Uma moleza. Não é na unha? Acho que a gente tá cansado. Cansada. Acordamos cedo. Ontem nós fomos a uma festa. Do amigo da Nina. Do Pedro. Ele faz aniversário dia 25 de Natal. Eu ia falar, Nina. Ele faz aniversário dia 25 de Natal. Sim. Dia 25 de dezembro, no Natal. E todo ano eles convidam a gente pra festa. A gente foi. Foi de Roblox. A Nina comprou um presente pra ele. Tava super legal a festa. Mas a gente ficou cansadinha. Chegamos tarde. Acordamos cedo. E a Nininha encontrou com as amiguinhas dela também lá. Com a Rafa. Com a Antônia. E foi bem legal, gente. Foi bem legal. Mas a gente agora tá com a lombeira de fazer gosto. Vocês estão cansadas do Natal, gente? É. Cansa, né? A gente muda a rotina. Acaba cansando. A Nina tá vendo... Qual é esse, Nininha? Vídeo. Vamos ler o título aqui. Vira pra mim. Deixa eu ler. A Nina adora ver os vídeos, gente. Olha lá. Bel e Nina babais da Fran por um dia. Ai, gente. Esses vídeos eram muito legais também, né? Bel e Nina babais da Fran por um dia. Vou colocar o link aqui pra vocês assistirem quando eu terminar de assistir esse vídeo. Da última vez que a gente se falou, eu tomei banho. A Nina tomou banho. Eles jantaram. Eu nem quis comer nada. Gente, continuo cansada. Cansaço, gente. Corpo todo quebrado. Nem sei se eu tô pra ficar doente. De repente, algum resfriado, né? Alguma coisa assim, porque... Nossa, o corpo todo quebrado. Aí, eu editei o vídeo. Gente, olha. Tô usando o fone que o Mamão me deu de presente. Super bom. A gente tem um problema com fone aqui em casa. Os fones sonem, gente. Desaparecem, né? Não, Mamão? É, é um problema. Um problema. Dá defeito. Dá defeito, gente. Aí funciona só um. Uma coisa. Aí, tô sempre pedindo fone aí. Não presta o fone, não presta o fone. Aí, ele me deu de presente surpresa do Natal. Olha que legal. Vai ser bem útil, né? Porque eu sempre uso pra editar os vídeos pra vocês. Ele é sem fio. Você tá usando com fio. Sim, gente. Ele é sem fio. Por quê que é? Porque pode conectar, né? Mas eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de fio. Eu gosto de fio. Eu não gosto de conectar. Porque às vezes você vai conectar igual aqueles Airpods. Que ódio que eu tenho daquele negócio, gente. Eu tenho, mas eu nem uso. Cada um é cada um, né? Eu gosto mais de sem fio. Sem fio. Porque às vezes não conecta e aquilo me deixa irritada. O Airpods é um cão pra conectar, não é, Mamão? É, exato. Ah, gente. Me irrita. É tão bom você pegar o fone, enfiar no computador e tá resolvido o problema. Ah, gente. Eu acho mais prático. Tem os fáceis. Mas o Mamão falou que é, Nininha. Pois é, Nininha já tá adaptada com o dela ali. Que esse é super fácil de conectar, né, Mamão? É fácil. De você colocar sem fio. Mas, gente. Veio fio aqui, eu tô usando ele. É... E é isso. Aí daqui a pouquinho eu vou ficar deitadinha aqui. Porque realmente o negócio tá feio, gente. Tô com um peso no corpo. Vocês já sentiram isso? Conta pra mim aqui nos comentários. Então foi isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, papai. Tchau, mamãe. Sempre.